Oba chefe, eu tava muito doente ontem, aí eu fui ao hospital e saquei meu atestado Ah sim, deixa eu dar uma olhada Ah, nós não aceitamos atestado sem o CID Pra abonar as faltas, tem que ter o CID no atestado Então você ou volta lá no médico e pega o outro, ou vai ficar com a falta Não chefe, você tem que aceitar CID É um direito pessoal meu, a privacidade, para que as pessoas não saibam Que tipo de doença eu tenho Eu não sei, é óbvio, quem tem que saber é os médicos Mas eu posso sim, entregar um atestado sem o CID Inclusive isso já foi decidido pelo Superior Tribunal do Trabalho Então você tem que aceitar sim, o meu atestado sem a CID Caramba, é sério? Mas eu não estou nem aí Você que procure a justiça, que faça valer essa determinação Porque eu não estou nem aí Aqui, a empresa é minha E eu faço o que eu quero